Não tem a sua classe, né? A classe que compra, essa aí é a classe mais, assim, bem razoável de vida, né? Então tá aí, essa Rai Lux. Rai Lux, zona bonita preta, tá? Ó, galera, esse carro aqui é lindão também. Vamos ver como é que tá ele aqui. É, que ele não botou preço não, viu, gente? Não botou não, botou não. Esse aqui é o carro luxuoso, carro bonitão. Tá aí, ó, o painel dele, ó, bancão em bege, né? Completão, controle de estabilidade, controle de tração, tem tudo. É automático, tá? Tá aí, ó. Não tem preço esse daí, tá? Aqui nós estamos falando de um Jetta, galera. Um Jetta novo, 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 novo. Lindo o carro, viu? Aqui, Jetta 2.0 TSI, tá bom? Rodona de liga leve esportiva. Carro branco, bonito. Por dentro aí, ó. Bancão lindo, espaço, né? Então vamos continuar aqui, galera, ó. 2.008, 2.009, automática. 29.000, barato, viu? Barato, da Chevrolet. 29.000, carro semi-novo, baratão, ó. Se quiser, liga aí no telefone aí do rapaz aí. Aí. Fazendo a propaganda toda aqui do rapaz aqui, ó. É o pessoal que vende carro aqui na Orca, viu? Eu não sei se ele é particular. É particular, amigo? Particular. Particular o carrão, viu? Liga nele aí, ó. Compra aí o carro. Carro top, viu? É a captiva, velho. Esporte, viu? Lindona, prata. Tem um reboque. Beleza, ó. Completona. Completona. É só ligar no rapaz aqui, ó. Liga aí. 2008, 2009. O preço tá bom, viu? Automática. Automática. Completona de tudo. Tem controle de estabilidade, amigo? Tudo. Tudo. Completa, viu, ó. Linda o carro, viu? Tá lindão. Ó o preço como tá barato esse carro, gente. Rodona linda. Pneu novo, tá? Pneu novão. Vou abrir aqui. Não, tá fechado. Então, ó. Retrovisor aí, ó. Tá? Bonitão o carro, tá? Ó esse ataque aqui, gente. Bonitão, né? 52 mil reais. 52. 2003. 4x4, tá? Carrão lindo. Beleza? 4x4, 2003. A diesel. A diesel, galera. 4x4, off-road. 2.8. Beleza? Frontier. É da Frontier, tá? O carro tá bonito. O carro tá bonito. Roda nova, rodinha novinha, esportiva, né? Os pneus muito novos. O carro tá bonitão, viu? Ó, quem tá fazendo uma chácara aí, ó. O carro desse faz sucesso, viu? Opa aí, ó. É só ligar nesse telefone do rapaz aí, se ele não vender hoje. Aí ele negocia aí com você. Deixa eu mostrar aqui, galera. Aqui à frente dela, ó. Bastante ângulo de arremetida, viu? Tem um ângulo de ataque dela, é muito bom, muito perfeito aí, ó. Pra quem vai andar em estrada de chão, ó. Farol de neblina, tá? Carro bonitão, viu? Brasília, tá? De Brasília, já tá com a placa de Berco Sul. Lindo o carro, viu? Aí, ó. Picape zona inteira. Somente 52 mil, galera. Eu tô falando que aqui na Orca, em Itaguatinga, tem preço bom? Tem. Pode vir. Beleza? Vamos aqui mostrar mais. Oi, Springer. Oi, galera. Pra quem quer ganhar dinheiro aí fazendo frete, ó. 300 e ônibus, CDI, Streets, ó. Streets de estrada, viu, galera? Estrada. Ó, o carrão lindo. Carrão alto, com ar-condicionado, né? Toda fechada. Acho que vai fazer frete esse carro, né? 2012-12 Springer. 95 mil, viu? Ele diz que aceita troca. Estuda oferta, aceita troca. Lindão o carro, tá? É da Mercedes, gente. Mercedes, olha, ó. Coisa boa. Coisa boa. Ah, galera, eu vou terminar essa segunda parte. Vou fazer um terceiro vídeo. Outra Hilux ali. Lindão. Ver o preço, como é que tá o preço do carro. Ó, gente, até pneu vende aqui, tá? Pneu. Olha aqui essa raridade. Olha essa raridade aqui. Olha. Verdinha, tá? Uma picape verdinha. 1.993, 19 mil. Esse cara tá querendo esse carrinho. Ó. Raridade esse carro. Chevrolet, né? Lindona. Vamos dar uma mostrada aqui, ó. Barraquinho de lanche. Barraquinho de lanche aí, perfeita, né? Tem caldo de cano. Ó, tá cheiroso, viu? O negócio tá cheiroso aqui. Lanche aí, toda a prova aí. Lanche aqui na Orca de Taguatinga, tá? Aqui você vem e se diverte, ó. Família ali, você vem e se diverte. Alimenta, tá? Toma uma cervejinha. Ó, o rapaz tomando um caldo aqui, ó. Ah, o caldo aí deve tá delicioso, viu? Não tá, amigão? Tá ótimo. Tá ótimo. Tá vendo a barraquinha aqui, ó. Da senhorinha, ó. Pode vir no domingo aí. Orca de Taguatinga. Aqui tem carro bom e lanche bom, viu? Aí toma um café da manhã, um lanche, ó. Toma uma cervejinha. Se tiver de ressaca, água mineral tem. Coca-Cola gelada. Aqui, ó. Cafezinho. Tudo de bom nessa barraquinha. Tá cheirosa a carne, viu? Ó, churrasquinho ali, ó. Quem gosta de tomar cervejinha, churrasquinho aqui também tem. Olha o carro. Toma uma cervejinha. Aqui é diversão, galera. Olha aí, galera, olha. Tem carro novo, viu? Carro novo. Esse cara aqui tá com a placa aqui dizendo que vende urgente. Olha aí, ó. Ali da Renault, né? Nós temos carro zero aí da Renault. Seminovo mesmo, ó. Carro lindo, viu? O rapaz falou que ele é 15, 16. 2015, 16, né? Ó, 2015, 16. 15, 16. Esse carrão lindo da Renault, viu? É um fluência, galera. Esse carro é bom, viu? Potente. Lindão branco, ó. Tá fazendo a propaganda aqui, viu, amigos? Vocês vão se ver aí no YouTube, viu? Acessa lá. Aqui, ó, velho. Aqui, gente, ó. Essa picada, né? Ford Ranger. Ford Ranger. Linda. De Brasília. 4x4. Diesel. 1012. O cara tá vendendo urgente, tá? O telefone quase não dá pra ver. Deixa eu mostrar ela aqui. Branca. Semi-nova. Pneu novo. Roda mini. Esportiva. É a 3.2. Seis marchas. Speed, né? Angel. O telefone dele está aí. Não sei se deu pra ver. Ô, meu amigo. Posso mostrar aí o painel? Não. Mostrar aqui o painel. O senhorzinho deixou, viu, ó. Ele tá vendendo. O carro tá lindo, viu? Novo. Semi-novo, viu? O único dono. O único dono, ó. 116 km rodados só. Tá novo o carro. 116.000 km rodados. Vamos mostrar aqui. Só trazer ele. Depois eu mostro o painel. Vem aqui, ó. XLT. Ford. Ford é bom, viu? Eu vou comprar um carrão desse pra mim, tá? Ô, sim. Porta aqui com todos os comandos aqui dos vidros elétricos, né? Trava a porta, abre os vidros. Volante aqui, ó. Ela é 4x4. 4x4 é reduzida. Tá aí, galera, ó. Marcha manual. Beleza? Kit multimídia bonito. Ainda tem ainda aqui o manual, tá? Tá novinha, viu? Nova. Chapeuzinho sertanejo aqui do Nordeste, ó. Bonito, tá? Nossa Senhora. Ótima, Nossa Senhora aqui. Por dentro, ó. Em begezinho, clarinho. É banco em couro preto, tá bom? Carrão tá lindo, viu? Tapetezinho, carpete tá novo. A logomarca aqui da range na porta, né? Nós temos ali o Santo Antônio, tá? Então, quanto é que é mesmo, amigo? 100. 100 mil, galera. Tá barato esse carro, viu? Carrão lindo, viu? Tá barato esse carro. O ano dele é 2014, tá? Aí, ó. Se você quiser, só ligar aí no telefone dele. Beleza? Tá lindo esse carro. Vale a pena. Beleza? Valeu. Estão aqui mostrando aqui mais um pouco. Orca Taguatinga. Nós temos outra Toyota ali, ó. Controle de estabilidade. Controle de estabilidade. 1015, lindona também, tá? Aí, o rapazinho tá vendendo aqui. É uma 3.0 Hilux. 4D, tá? Aqui o telefone dele. Se você quiser ligar, você liga aqui. Mineiro novo. Aqui, ó. Toyota. Outra nova aqui. E a picape vem aqui, meu irmão. Vem aqui. Essa tá nova, viu? Essa picape tá nova, viu? É a XLS. Arranja, tá? Se você quer picape, você vem aqui. É uma 2.6. Com 6 marchas. Automática, tá? 2016, 2017. Automática diz. 131 mil reais. O telefone dele é esse aqui, ó. Tá novona ela. Lindona. Linda, 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 linda. Aqui, ó. Brasília, tá? Arranja. Carro lindão. Vê? Aqui, ó. Mais carro. Aqui é carro chegando. É carro saindo, viu? Mais carro aqui. Outra Arranja. Tem outra Arranja aqui. 80 mil. Então, essa Arranja. Então, tem 14. Flex. Doce. Tá nova, viu? O preço tá bom. Olha, gente. Como é conservada essa... Essa picape. Conservadíssima, tá? Anja, foge, tá? Nova. Tá lindo, viu? Potente, tá? Aí eu mostrei lá o telefone dele. Vamos voltar aqui. Olha por dentro aí, galera. Não dá pra ver por dentro. Vamos mostrar aqui. Deixa eu mostrar esse carrinho, esse Clio aqui. É um Clio da Renault, tá? Carro da Renault. Cliozinho verde. 2002, 3. 11 mil reais. 1.6. Completo com airbag, tá? Telefone isso aí, ó. Bonitão, viu? Verdinho. Olha, galera. Eu vou encerrando isso aqui. Eu vou fazer a terceira parte aqui desse vídeo, tá? Aqui é outro picape. Aqui é a área das picapes, tá? Ai, Lucas, picapes. Olha essa raridade aqui, gente. Raridade não. Esse carro é novo, viu? Esse daí é uma F250. Linda, 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 linda. Olha o tamanho desse carro, gente. Olha esse caminhão, velho. Olha esse caminhão. Olha aqui, ó. F250 XLT Superdote, né? Aqui, ó. Por dentro. Cara, que espaço, hein? Olha. Espação doida. Olha o painel desse carro. Olha, muito lindo, né? Olha, gente. Caramba. Caramba, um lindo da nave, né? Olha aqui, ó. Espação, ó. Cinto rebatível aqui. Rebatível não. Seis lugares, gente. Seis lugares que o rapazinho alou. Seis lugares. O carro é atrás, viu? Tá vendo? Olha esse escapamento aí, esportivo. É um turbo diesel, meu irmão. Que... Que manda bem, viu? Da Ford, ó. Certo, ó. Carrão lindão, viu? Roda nova. Ali, ó. Cara, abriu o motor ali, viu, gente? Cara, abriu o motorzão. Olha que bichona. Parece um caminhão, meu irmão. Aqui, ó. Tem controle de estabilidade, sim. Tá aqui, ó. Olha a marcha aí. Como é que é a marcha dessa... Nesse veículo. Nessa picada. Aqui nós estamos falando da F250, XLT, tá? Que é coisa fraca, não. Olha o motorzão aí. O motor é grande, viu? Esperto, bem conservado. Olha aí, conservado aqui na... Bonitão, tá? Aqui, ó. Motorzão é a primeira. Então, é isso aí, galera, ó. F250. Lindão, né? Vamos aqui, ó. Outra range, galera. Rapaz, eu tô louco pra comprar um carro desse, viu? Então, é... 2013, 14. 2.2 diesel. Completo. 82.900. O valor dela, ó. O telefone do rapaz é esse aí. Se ele não vender, só ligar aí, ó. Range, estribozinho legal. Nós temos aqui o Santo Antônio. A proteção da cabine, né? 4x4, tá? 4x4. Range, Brasília. De Brasília. Conservada, prata. Linda, 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 viu? Aí, ó. Só mostrar bem aqui o painel dela aqui. Olha o painel aí, galera. Bem conservado, lindão, tá? Aqui, ó. Banco em couro. Muito linda. Você quer saber? Aí, gente, ó. Range tá bonita, viu? 13, 14, 82 mil reais. Barato esse carro, tá? Se você tem a fazenda, o sítio aí, viu? Pra viagem não tem outra não, viu? É essa daqui, tá? Carrão lindo. Galera, olha aí a venda aí dos produtos aí, ó. Esse produto aqui... É produto de que aqui, senhora? Isso aqui é cera cristalizada. Ah, cera cristalizada, gente. Ó, aqui na orca, viu? De Taguatinga, ó. Aí, ó. Vamos mostrar aqui de pertinho o produto da senhora aqui, ó. Micro cristalização, né? Tá aí, ó. Aí eu falei. Pra carro. E nos pneus. Senhorinha falou que só não usa no banco e nos pneus, viu? Mas usa também pra desembordurar. É box de blindedes. Isso. É geladeira. Oi, galera. Também serve pra casa, viu? Isso, pra dentro de casa. Pros utensílios dentro de casa. Tá aí, ela tá falando aí pra quem serve. Tudo. Tudo, tudo, tudo. E carro também, viu? No painel do carro, ele revitaliza. Olha o painel do carro. Olha, e vamos mostrar aqui, galera. Ela vai mostrar aqui. Diz que no painel do carro, revitaliza tudo, viu? Olha o painel do carro. Olha lá como é que tá lindo, olha. Olha como brilha. Brilhando, 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 viu? A gente passa tanto no plástico. Tá vendo? Deixa novinho, viu? Que é tudo novo. Conserva também, viu? Serve mesmo. Então tá aqui, ó. Vem na orca de Taguatinga, comprar o produto aqui pra limpeza. Pra conservação, viu? Do carro. Até os produtos de carro, casa, como fogão, geladeira, pode. Viu? Tá bom? Então aqui a senhorinha aqui, ó. Gente boa aí, apresentou o produto dela. Tem boizinha e banquinha aqui pra vender, viu, gente? Ó. Aqui, ó. Show, viu? Quem vai pra praia, ó. Bastante, é pequenininha, bastante eficiente, viu? As mesinhas também, ó. Também ela vende isso aqui, viu? Mesinha dobrável. Aí, ó. Eita, faz bacana demais, tá? Oi, você mesmo, você mesmo faz sua barraca na praia, viu? Você leva pra praia, ó. Pequenininha, ó. Não toma muito espaço no carro, tá? Fechou, ó. Vai em qualquer cantinho do carro, ó. Anota 10, viu? Então vem aqui na orca de Taguatinga, ó. De domingo elas estão aqui, tá? A combizinha delas aí, ó. Caracterizada, tá? Senhorinhas aqui, beleza? Olha, por dentro ali, ó. Tem bastante. Tem tudo aqui, ó. Tá bom? Aqui é a casa, gente, ó. Aqui, ó. Fogãozinho. Geladeira tem. Tá aqui a geladeira, ó. Ai, é bacana demais. Olha o travesseiro, a cama, ó. Vixe, gente, ó. Olha a combizinha aí, ó. Linda. Linda, lindona, viu? Tá? A combi aí, ó. Como é a combi? Bem-vindo, né? Bom, lindo. Então vem aqui na Feira da Orca, compra aqui na... Aqui na... Princesa. Isso. Nessa combi aqui. Princesa... Cecília. Cecília, galera. Princesa Cecília. Tem até o desenho da princesa. Olha. Linda, as crianças gostam, né? Olha. Vem aqui comprar os banquinhos, a mesinha pra praia, excelente, viu? Você vai pra praia aqui, fechou, botando dentro do carro, tá tranquilo. E os produtos pra revitalizar tanto o carro como os... Os utensílios da casa, né? É fogão, geladeira e etc. Então um abração, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Assistar vai pro YouTube, tá? Então valeu. Aqui, ó. Na Feira da Orca a gente encontra isso aqui tudo, tá, gente? Desculpa. Galera, o vídeo já tá longo, então eu vou... Seja aqui, pô.